CAPÍTULO VIII. DANULIDADE Artigo 31. O ato processual não será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. Artigo 32. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso I. Por falta de cumprimento das formalidades legais do presente Código, Inciso II. Por preterição da intimação, citação ou notificação das partes. Parágrafo único. As nulidades deverão ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte couber pronunciar-se nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 33. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha ocorrido, ou ainda referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa.